Ok, calma. Temos 3 contra 3. Queres ir ao balão? Ok, já tenho a puta da arma que é. E tenho rocket. Estou a ver um gajo lá em cima, a construir. Ah ok, já estou a ver a tensão. Está um gajo girou ao drop. Está um gajo girou ao drop. Está um gajo girou ao drop. Já caiu. Já caiu. Boa. Tem calma, tem calma. Deixa-me destruir aquela gajo ali em baixo. Onde o outro está lá em cima. De onde está a ir lá? De onde está a ir lá? Está lá em baixo. Está lá em baixo. Está à direita. Está à direita. Está à direita Miguel. Está lá. Está lá à direita. Está à direita ao forte. Ok, não pegue mais. Estou pegando meus rockets. Vamos puxar. RONUM está ali. RONUM vai matá-lo. Matou-o. RONUM matou-o. RONUM matou-o. Caiu logo. Caiu. 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 L'abandou-o. 発samo-o. Caiu. Caiu. Tem um, né? Tem um, né? Tanto que virou nessa volta. Tanto que virou na frente. Tem um. Tem um, né? é um. Tem um, né? Tem um. Nossa, cara, tá frio. Tá ganhando. Nossa, cara. Se eu for uma foto, tá que nem me engano. O cartaz tá bom, eu verei. Eu vou jogar.